E antes da CELAC, o presidente Lula encerrou a visita à Guiana no início da tarde desta quinta-feira. Lula se reuniu com o presidente da Guiana, Irfan Ali. Depois do encontro, Lula reforçou o compromisso do Brasil em trabalhar para promover a integração com os países da comunidade do Caribe, principalmente com a Guiana e o Suriname. No segundo dia de visita à Guiana, o presidente Lula participou de uma reunião bilateral com o presidente Irfan Ali. Eles falaram de como fortalecer o comércio entre os dois países e de preservação ambiental. Lula convidou o presidente da Guiana para participar da COP30, que será realizada no Brasil, e propôs uma visita do governo da Guiana ao nosso país para apresentar oportunidades de negócios aos empresários brasileiros. Esses assuntos me fez convidar o presidente Irfan para que prepare uma missão empresarial e que visite logo o Brasil e que visite logo o Brasil para mostrar aos empresários brasileiros as oportunidades que a Guiana oferece para investimentos brasileiros na área de mineração, na área energética, na área de petróleo, na área da agricultura e na questão energética. Ou seja, há um vasto campo de interesse de empresários brasileiros para fazer investimentos na Guiana. Na avaliação que fez para os jornalistas no final da reunião, o presidente da Guiana mencionou que a ideia é fazer uma integração não só da infraestrutura, mas também entre os povos dos dois países. Nós podemos construir um mecanismo através do qual a prosperidade pode vir para todos os cidadãos desta região. Isso é remarcável. O comitamento do presidente Lula para o CARICOM e para o Guiana é enorme. O seu foco é integrar nossas pessoas, integrar nossa cultura, integrar nossa infraestrutura e trabalhar em uma agenda comum em abordar as questões importantes globais como a energia, o clima e a segurança de comida. Antes de deixar a Guiana, o presidente brasileiro recebeu uma homenagem no Centro de Convenções Artuxung. A sala onde ele participou de uma reunião no mandato anterior, ganhou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a viagem, o Brasil também apresentou o projeto da Rota das Guianas, que vai levar os produtos nacionais mais facilmente aos países vizinhos. Além disso, a rota que interliga Brasil e Caribe vai encurtar o caminho das exportações brasileiras até a China, via canal do Panamar. Diante do crescimento exponencial da Guiana, o que não faltam são investimentos, linhas de financiamento de bancos internacionais prontos para tirar do papel. A única coisa que faltava, que é um trecho de uma rodovia de 220 quilômetros, além de algumas pontes que precisam ser executadas. No resumo, nós combinamos de estarmos uma vez por mês em contato, portanto, num mecanismo de cooperação. E na semana que vem eu estarei na República Dominicana novamente com os ministros, não só daqui da região, mas também da América do Sul, para darmos continuidade a essa rota que tem tudo para ficar pronta no mais tardar até 2027. Do lado brasileiro, os recursos para asfaltar o trecho de 220 quilômetros da estrada que liga Boa Vista, em Roraima, a Jordital, na Guiana, já estão garantidos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Eduardo, que é gerente deste hotel em Jordital e mora na cidade há sete anos, está animado com as possibilidades geradas pela integração. Eu acho que a parceria é ótima para os dois. Primeiro porque a Guiana necessita de tecnologia. O Brasil tem tudo para poder oferecer para a Guiana. Então, aí eu vejo a necessidade dos dois lados. O Brasil precisa vender, a Guiana precisa comprar.